Foi quando eu vi uma matéria sobre educação e sexualidade em outros países que isso mexeu comigo, eu pensei, não, preciso tirar da gaveta esse projeto, preciso desenvolver e trazer um pouco à tona todas essas questões que surgem, né? Quando a gente não tem acesso a esse tipo de informação, quando a gente não tem uma educação para a sexualidade, que é uma palavra que aborda um universo muito amplo, né? Corpo, afetos, direitos, os limites do nosso corpo, do corpo do outro, do espaço do outro, saúde, uma série de coisas que, quando eu percebi que um país inteiro estava trabalhando essas questões, eu pensei, nossa, que injusto, né, para os jovens aqui, às vezes, a gente crescer e enfrentar uma série de problemas por falta de informação até tão tarde, às vezes. E aí a gente começou a desenvolver e eu convidei a Silvia Lourenço, que é uma atriz e ela também é roteirista, e a gente começou a conversar, então, sobre essas memórias, né? Sobre essas situações que a gente tinha vivido na nossa vida e de mulheres à nossa volta. Então, o roteiro, ele veio muito a partir dessas experiências pessoais e desses questionamentos, né? Da dificuldade de se lidar com a diferença. E quando a gente começou a conversar, ele falou uma coisa muito bonita sobre isso, assim, né? Sobre essa dificuldade de se falar até sobre isso, né? Foi um prazer, né? Assisti ao filme e eu fiquei, primeiro, assim, impactado com a beleza da fotografia, com a afetividade que passa nas imagens. É um assunto importante, mas ao mesmo tempo polêmico, porque a sexualidade é um assunto ainda não trabalhado de forma clara na nossa sociedade. E aí, quando a gente vê o filme, na sutileza, a gente vê assim, né? Na beleza que o tema é tratado, a gente consegue perceber como é difícil perceber essas coisas. Quando a gente ouviu um final, ela era diferente, né? É uma frase assim. Na hora que eu ouvi essa frase, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu completei na minha cabeça a frase, assim, ela é diferente, mas não é desigual. E isso é fundamental a gente perceber, né? Todos nós somos diferentes, e ainda bem que somos. Podemos ter escolhas diferentes, desejos diferentes, olhares e perspectivas diferentes. Mas nada disso traduz uma desigualdade. E essa diferença, na verdade, que faz com que a gente possa se encontrar. Então, acho que o filme traz essa possibilidade. E levar essa diferença para a sala de aula, ou para a casa, ou para o cinema, é uma possibilidade de a gente pensar nas nossas dificuldades internas também. Isso é fundamental. A gente começar, sabe? Seria bacana que cada um saísse daqui hoje pensando nas suas inquietudes, né? Nessa tia que não namorou, que cada um levasse um pouco dessa tia. Por que que eu não fiz nos meus 40, 50, 60, 20, 10? Que dificuldade eu tenho? Então, acho que o texto traz essas reflexões. E essa estranheza, às vezes, chega a resultar num medo, assim, né? No filme, isso é muito refletido no papel da mãe, né? Que a gente construiu muito junto, assim, com as atrizes. Vários detalhes, assim, muita coisa já estava indicada no roteiro. Mas essa coisa que chega aí até para o físico, assim, né? A Joana Vieira, a atriz que faz a mãe, ela trouxe isso, assim, né? De pegar na filha, né? E essa coisa, assim, que ela se contém, né? Ela se contém para não ser tão dura quanto o pai foi com ela, né? Só isso já é uma violência, né? Para quem sente como natural, de algo que, assim, tão bonito, né? Que se revela de forma tão natural ser, né? Combatido de uma forma tão dura por alguém que a gente espera que nos ame, que nos apoie, né? E como lidar com isso com os pais, né? A Joana Vieira tem tido muito essa experiência, assim, né? Primeiro que quando ela leva a filha ao centro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquelas milhares de notícias da cura gay, né? As famílias, por não saberem como lidar, buscam alternativas, então colocam no psicólogo, achando que vai curar, ou no psiquiatra, ou em outros espaços terapêuticos ou religiosos que acreditam que aquilo é alguma coisa que possa tirar de dentro. Essa dificuldade das famílias, pegando a sua pergunta, é o que realmente eu vejo. Em 2019, eu fiz uma pesquisa em 139 municípios aqui do nosso país, e assim, uma das perguntas foi para professores, e a pergunta foi, qual a maior dificuldade de lidar com o assunto? E os professores responderam quase que 100%, as famílias. Por quê? Porque muitos pais projetam nos seus filhos, nas suas filhas, toda uma expectativa criada por eles, mas não necessariamente são expectativas dos filhos. Essas expectativas que os pais colocam em cima dos filhos, muitas vezes, cegam de perceber o desejo desses filhos, profissionalmente, em relação às suas amizades, em relação à sua sexualidade. Isso é por isso que é fundamental que a gente ouça crianças e adolescentes, que a gente tenha essa escuta, seja em casa, seja na escola, que a gente tenha essa percepção de ouvir o outro. Porque o que a gente percebe é que é muito difícil os pais perceberem em seus filhos a sua sexualidade. Muitas vezes, assim, há uma percepção pela negação. Se eu nego a existência, eu não tenho que lidar com aquilo. Comentando essa questão geracional, né, como se vê como mulher múltipla, né, então também a gente cresce com um ideal do que é ser mulher e isso também cria na gente uma dificuldade de entender a dificuldade da outra, os limites da outra, as lutas da outra, né. Então, acho que até em família a gente percebe isso, assim, né, como às vezes é difícil o diálogo e como a gente precisa dialogar mais pra conseguir se apoiar, né, pra conseguir entender e ter essa visão mais interseccional, assim, né, de que dependendo de idade, origem, status social, né, as questões mudam, assim. A visão de liberdade que cada personagem tem no filme é uma, né, dentro de cada bagagem. Essa avó que ainda é, né, que a avó é uma mulher, né, sexualmente ativa e, por outro lado, ela tem as questões dela. Não existe ali um racismo velado nas relações, ao passo que a mãe, né, é mais livre, né, da tradição por esse lado, mas não consegue se desvencilhar desse medo do que representaria nessa relação da filha com a Carolina, naquela sociedade, né, que é importante pra ela, né, porque ela tem um negócio que é importante naquela comunidade. Então, essa sensação do que eu vou perder se eu aceitar isso é que a gente tem que procurar minimizar, né, pra que esse aceite, né, do que é natural seja mais tranquilo, assim, né, não vai perder. Calma, né, se a gente entender que faz parte da nossa natureza e que é baseado no amor, eu acho que a gente começa a dialogar por aí. Essa construção de gênero, como ela trouxe pra gente, ela, na verdade, é uma construção que nós fomos ensinados, né, a virilidade masculina, em contraponto à mulher, uma virilidade que faz com que o homem tenha uma sexualidade tóxica, uma masculinidade tóxica, na medida que o cara tem que mastigar o marimbondo, tem que estar sempre ativo, tem que estar sempre que ele manda e mesmo em 2023 a gente ainda escuta, né, não chora porque você é homem, né, o garoto não vai brincar de boneca, né, aquela história de que isso não é coisa de guri, é de guri, no país continental como nós estamos, como nós vivemos, essa realidade ainda é muito presente. Eu já fui em um lugar, por exemplo, onde a mulher perguntava, o senhor vai me usar hoje à noite? E ele dizia, não, senhora. E ele dormia na rede, ela dormia no chão. Geria uma composição dessa sexualidade e que a gente viu que mudou ao longo dos séculos. Se nós pensarmos em outros séculos, na Grécia e em Roma, as mulheres tinham os mesmos direitos que os escravos e as crianças, né, no começo do século XX, as mulheres continuavam não tendo os seus direitos assegurados. Então, assim, o debate de gênero que você está dizendo é fundamental. A gente não pode falar de igualdade, né, de combate à misoginia, à homofobia, ao racismo se a gente não falar da questão de gênero que é essa base. E a questão da educação e sexualidade, ela previne também problemas por desinformação. Acho que nenhum pai quer que filho seja vítima de uma situação por desinformação, né. Acho que a informação previne uma série de situações, né, que podem acontecer simplesmente por não entender o que está acontecendo, assim. Então, acho que a partir daí a gente acha também um elo comum para poder começar a dialogar com pessoas que têm mais dificuldade. Mas a gente tem que ter muito cuidado que a sexualidade, ela não se transforma em prevenção. Porque, vamos pensar juntos aqui, no mundo passado, a sexualidade é importante para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, termos que eram usados no meio do século passado. Hoje, infecções sexualmente transmissíveis, a ISTs. Depois, na década de 80, prevenção a AIDS. Depois, prevenção a gravidez na adolescência. A causa do mundo é um absurdo de meninas e meninos que engravidavam na adolescência. Porque a gente fala da gravidez, lembra só da menina, mas esquece que o garoto se torna pai também. E aí, agora, a prevenção da violência sexual. É fundamental. Mas a gente tem que ter cuidado para não trabalhar a sexualidade pelo viés só da prevenção. A gente precisa falar de prazer, a gente precisa falar de felicidade, a gente precisa falar de equidade de gênero. A gente precisa falar de desenvolver a criticidade com respeito às diferenças. Diferenças não significam desigualdade mesmo. A gente precisa falar de todas essas questões que compõem o humano. Às vezes, a própria pessoa que começa a sentir aquilo, por questão de contexto, toda a história de influência que ela recebe, às vezes, até dos meios de comunicação, ou enfim, começa a criar bloqueios, assim, travas. Então, quando se percebe isso, como dialogar com o adolescente para que ele consiga se expressar, de uma forma mais... Eu acho que a intervenção é o seguinte, muitas vezes os pais chegam querendo explicações e muitos falam assim, ah, mas a tendência do meu filho é essa. E aí eu pergunto, mas não é Fashion Week? Então, assim, e aí usam todos os termos, que a escolha é essa, a tendência é essa, para, muitas vezes, não encarar que ali há uma sexualidade presente. E que a sexualidade, na verdade, elas são sexualidades. Que, muitas vezes, o filho, né, você pode... A criança, no seu desenvolvimento, tem uma sexualidade presente. E eu estou falando, quando eu falo sexualidade, eu não estou falando de relação sexual. Eu estou falando de sexualidade, de conhecimento do corpo, e é fundamental que conheça o corpo, que saiba dizer não, né, que saiba se prevenir, e prevenção de uma forma ampla, no sentido que o famoso não é não, não é não mesmo, né. Até de coisa mais simples, quando, muitas vezes, beija sua titia, né, sua tia está querendo um abraço, e a mãe e o pai ficam empurrando a criança para dar o beijo na tia. Ou seja, que a gente possa, desde cedo, lidar com esse corpo dentro de casa. Né, esse corpo que me pertence. E esse corpo que, por não pertencer ao outro, né, então, sou eu que preciso ter muito claro isso. E acho que é fundamental a gente entender que a sexualidade, o ser, não vou nem falar do coletivo, da construção social e cultural, mas, como ela ser individual, né, a sexualidade é minha, não é do outro. Se não é do outro, cabe a mim repensar esse corpo, essa sexualidade. E na hora em que os pais veem o filho chegar nessa adolescência, isso passa muito rápido. Eu vou usar a adolescência, a expressão do ECA, né, que é de 12 a 18 anos, ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando chega na adolescência, esse corpo, muitas vezes, ele é uma eclosão, porque é uma mudança física, que houve um pouquinho antes na pubertade, e é uma mudança na cabeça, né, assim, a cabeça começa a ser um porvilhão, é quase um liquidificador, que ali tem o desejo, ali tem o corpo que muda, né. A gente viu um filme, quando fala da masturbação, que a Joana não lidava de forma tão presente com o assunto, mas a Carol sim. Então, são questões que muitas vezes, e eu gosto muito da questão, Cris, do adolescente multiplicador. Adolescente falando para adolescente, né, Porque aí, assim, há uma troca, uma linguagem, um aprendizado, né, um aprendizado dos pares. Então, quando você tem essa possibilidade em casa ou na escola, vai ser muito mais fácil para você perceber que aquela sexualidade, ela pode não ser sexualidade, entre aspas, desejada pelas suas famílias. Mas é fundamental que os pais, e aí principalmente os pais, as famílias, melhor dizendo, possam fortalecer nas escolhas. Eu não estou dizendo que uma orientação sexual é uma escolha, eu não estou dizendo isso. Mas a partir da orientação sexual, que possa ter escolhas assertivas, assertivas para a pessoa, que não traga violência, que não seja discriminado, que possa fortalecer para lidar com todas essas coisas que essa sociedade cruel sempre faz acontecer. E hoje, nós temos, além da desinformação, a gente tem um outro fator que é seríssimo, as fake news. Que trazem uma contribuição horrorosa, negativa, preocupante e que mata. A gente tem casos de pessoas que foram mortas por causa de fake news. Então, quando isso, nós estamos falando de adolescência e sexualidade, os adolescentes também, muitas vezes, são cruéis. Então, muitas vezes, nas escolas, se esse assunto não é trabalhado de forma cotidiana, tranquila, prazerosa, esses adolescentes podem, inclusive, começarem com o bullying, por exemplo, se a Joana e a Carol estão numa escola, eles podem começar a ser como foram, jogando bolinha, isso e aquilo, por causa de um assunto que aquela escola não fala, que é a sexualidade na adolescência. Se esse assunto é tratado de uma boa, muito provavelmente, muitas dessas questões vão ser diluídas aí no debate, que pode ser um debate público nessa escola. E, tu falou no início, sexualidade, diz, né, no rural, né, e uma vez a gente conversando, tu falou muito sobre isso, assim, de como isso pode ser fluido, né, e não estanque, né, isso também é uma visão libertadora. Sim, porque uma relação, uma vivência homossexual na adolescência não significa necessariamente uma orientação homossexual, pode ser uma experimentação desse adolescente, pode ser um momento de descoberta desse e dessa adolescente. Então, nós não podemos dizer que aquela experiência, a primeira experiência, vai ser a experiência de uma vida toda. Aliás, é muito comum que o adolescente tenha uma experiência com um colega ou com a colega. Isso não significa que vai ter uma orientação homossexual, por exemplo. É fluida porque a gente vê, eu tenho certeza que vocês têm exemplos de pessoas que foram casadas numa relação hétero, por exemplo, e, de repente, aquela mulher separou e se apaixonou por uma outra mulher, ou um homem que foi casado uma vida toda e se apaixonou por um outro homem. Há uma fluidez na sexualidade. Nós não vivemos em caixinhas e é importante a gente ter um olhar de respeito, né, respeitar o outro do jeito que o outro é. Que é tão natural e, de repente, para os outros parece que não é. Então, a trajetória dela é de aceitar e lidar com isso e poder viver isso plenamente, né. E não só ela, mas as outras mulheres da família também, né. Tem ali uma construção no sentido de, apesar das dificuldades que se colocam, poder viver o que elas desejam, né. E aí a gente entra num assunto que culmina numa expressão que é da sociologia, que é a cidadania íntima, né. Eu achei tão bonito isso, no sentido de condensar, né, tantos conceitos aí que tem a ver com poder exercer a sua cidadania, né, no seu íntimo, como você quiser, né, a partir de uma negociação moral com o outro, né, que tem que estar num status de poder semelhante para poder ser justa essa negociação, mas que se possa viver plenamente o seu direito sem, né, invadir o direito do outro, assim. Então, isso não é... não está posto, né, isso é ensinado. Então, as normas, né, a gente aprende uma atividade, né, ali tem várias camadas, né. E, assim, é uma falta, é uma perspectiva, assim, de você não acreditar não ter uma crença no outro, assim. Sabe, assim, a gente já começa assim, ah, mas isso não vai dar certo. E muitas famílias fazem isso, né, com os seus filhos, né. Está fazendo isso pra quê? Vai fazer teatro pra quê? Vai fazer dança? A gente está no ícone aqui da dança, né, a gente está no teatro municipal, a gente vai fazer dança pra quê? Isso não vai, né, você tem que ter um emprego regular. Ou seja, a gente está sempre meio que rotulando. Então, o filme traz duas personagens que, de repente, podem ter essa possibilidade. Não vai dar certo? Naquele momento está dando, amanhã a gente não sabe que você está aqui. Essa questão de abordar a educação, né, a sexualidade de outros países. Eu conheci um material da Organização Mundial da Saúde, do escritório europeu, que falava em padrões sobre educação e sexualidade. E ali tinha todas as faixas etárias, com sugestões do que era possível desenvolver já, de conhecimento, desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, pra que isso fosse sendo introduzido de uma forma natural, né, de acordo com cada faixa etária. Aí a Unesco tem um material que ela fez a partir, também, assim, de uma visão de faixas etárias. Mas eu comentei desse material da OMS porque eu falei que eu descobri uma expressão que era Holistic Sexuality Education. Então, uma educação holística no sentido de que aborda o ólus, o todo, né, traduzida aqui no Brasil como educação integral em sexualidade. E tem um grupo muito bacana de Campinas que é a Reprolatina. A Reprolatina, se vocês procurarem na internet, fizeram um guia de educação integral em sexualidade, que o Marcos participa também. E o filme teve a chance de ter lançado comercialmente na França, em cinemas e DVDs. E o curioso disso é que lá ele foi indicado como livre pra todas as idades. E chega aqui no Brasil e ele é classificado como proibido pra menores de 14. Então a gente já tem aí, né, um reflexo... Na França é obrigatório, três vezes por ano tem que ter uma aula relacionada aos temas, a esses temas, desde a primeira série. Em Londres tem a disciplina que é de relacionamento, por causa de relacionamentos coercitivos que já começam na adolescência, né. Então, em Londres tem uma disciplina que traz essa questão e isso diminuiu, de forma muito considerável, a violência de gênero entre adolescentes. Então, isso é muito importante. Tem alguns países que esses projetos já estão muito adiantados. Quando o filme foi pra um festival na Suécia, em Estocolmo, é um festival que tem isso também de passar por uma classificação oficial. E lá também disseram livre. E eu perguntei por quê? Porque não tem nada que assuste, não tem violência que possa traumatizar uma criança. Eu achei isso tão lindo, né, a forma de abordar e de permitir o acesso à informação. Em função de terem atividades educacionais, professores, turmas e tal, por conta da linguagem, a minutagem do filme, né, aquela maturidade da linguagem, eles sugeriram que a partir de 11 anos se entenderia melhor. E aqui a gente tem essa classificação indicativa, né, 14 anos. O paralelo também, assim, né, de como essa natureza está sendo sufocada ali, né, através do personagem do pai, da Carolina, né, essa coluição das lagoas que pode sufocar a lagoa, né, e a Joana, em paralelo, também, né, se sentindo sufocada por essas expectativas sociais, né. Eu começo a ver, assim, que dá para fazer um projeto através do tipo, da interdisciplinariedade. O filme traz a questão da ecologia, né, quando fala, né, da lagoa, alguma coisa assim, a questão da religião, né, que, por um acaso, ali, é o centro de um bando, mas pode ampliar por respeito às religiões, traz a questão da sexualidade, traz a questão das relações familiares, ou seja, cada pedaço desse bloco, você dá para trabalhar uma temática. História, história, além da... Eu quero conhecer Osório, né, de vez em quando eu vou no sul da palestra, e eu quero conhecer a próxima, eu vou conhecer Osório, onde foi filmado, né. É lindo. Essa questão de saúde mesmo, assim, né, de plenitude, de viver, isso que ele chamou, né, de um dos pilares, né, da qualidade de vida, de poder viver plenamente a vida inteira, né. Como trabalhar com os jovens, essa questão etária também, né. A gente não imagina o vovô e a vovó tendo um encontro sexual-afetivo. Então, se a gente começar a naturalizar a sexualidade, a gente vai começar a entender, né, que esse afeto, ele não tem fim, ele é contínuo, e essa conversa pode ser dentro de casa. Esse namoro pode ser dentro de casa, que parece que quando as crianças, os filhos nascem, ou são adotados, esse afeto, ele se esvai, ele não existe mais. A gente, é comum a gente encontrar, por exemplo, famílias namorando dentro de casa, né, de moldada, ou os avós namorando, é meio que, isso é meio que velado, e esse afeto dentro de casa, ele passa a não existir. Tanto que, às vezes, tem profissionais, por exemplo, pediatra, que chama, vamos supor, Cris, né, a Cris não tem mais nome, agora é mãe, ou mãe trouxe o seu filho, ou mãe, ou seja, a identidade feminina é como se ela não existisse mais e passa a ter uma identidade materna. Mãe é aquele ser, né, endeusado, santificado, que não tem uma sexualidade. Então, quando você só refere a mãe, parece que você tira a sexualidade dessa mulher, que além de mãe, é uma mulher com a sua identidade feminina, e etc e tal. É fundamental que essa afetividade esteja, assim, que as famílias estejam no sofá, vendo televisão, mas estejam desmoldadas, que estejam namorando, assim, que mostrem essa linha contínua, né, desse afeto. E aí, eles vão perceber que a sexualidade, a afetividade, não acabam. E é bom pra gente refletir, né, porque a gente sai daqui pensando que somos diferentes, ainda bem, mas diferença não significa desigualdade. Obrigado.